Chegou o Devassa One. Ah, vem para a pelada. Eu vou para a pelada. É o voo para a pelada. Mas vai de roupa. Agora sim, alguém que fala minha língua. É claro, peixe aí. Vai em uma devassa? Pô, uma pedra. De um em um, todo mundo vem para a pelada. Chegou o Devassa One. A devassa colorida em edição limitada. Beba com respeito e moderação. Tchau, tchau.